vamos agora aqui para as temperaturas importantes algumas temperaturas são importantes pois é a partir delas que definimos a temperatura com que determinada substância é capaz de pegar fogo ou seja, entrar em combustão ponto de fulgor é a temperatura mínima em que um combustível começa a desprender vapores os quais, combinados com o oxigênio do ar ao entrar em contato com alguma fonte externa de calor se inflama a chama, entretanto, não se mantém não se sustenta por não existir vapor suficiente então o ponto de fulgor é aquela temperatura mínima que o combustível começa a queimar ele não se propaga porque não tem temperatura ideal às vezes para que o incêndio aconteça ele não existe oxigênio suficiente temperatura de combustão é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprender vapores que, combinado com o oxigênio do ar ao entrar em contato com uma fonte externa de calor se inflamam e ao mesmo e mesmo que se retire essa fonte externa de calor o fogo não se apaga é aqui onde já existem os três elementos no ponto de fulgor existe embora que existem alguns elementos mas não no ponto de que o fogo se propaga aqui a temperatura de combustão já é o ponto ideal para a propagação do incêndio temperatura de ignição que são os vapores desprendidos dos combustíveis quando entra em combustão em contato com o oxigênio do ar independente de qualquer fonte externa de calor temperatura de ignição quer dizer temperatura de partida do incêndio vamos agora para os principais fatores dos incêndios o primeiro fator o primeiro fator que acontece com o incêndio é o fator humano se o incêndio não for provocado por ação deliberada podemos dizer que foi ocasionado por imprudência por negligência por descuido por irresponsabilidade e até mesmo por desconhecimento do ser humano como exemplo podemos citar ou seja no fator humano não necessariamente o incêndio será gerado intencionalmente ele pode ser gerado pela negligência alguém deixou algo lá que podia ser fonte de ignição por incêndio por imprudência ligar soldar perto de um GLP de um oxigênio por descuido você deixar um celular carregando perto da bomba de combustível por irresponsabilidade você fumar perto da bomba de combustível e até por desconhecimento de que alguma fonte de ignição algum combustível possa causar causar um incêndio mas ainda que todas essas causas associadas sejam diferentes entre si mas se dá pelo fator humano aí ele cita alguns exemplos eu já citei alguns ele cita mais outros aqui como exemplo o cálculo subestimado da carga elétrica de um prédio aqui seria no caso pelo desconhecimento você colocar tantos aparelhos no prédio de ar-condicionado geladeira máquina de lavar para um pequeno disjuntor ou uma cabiação elétrica que não suporte aquela demanda de energia isso pode causar um curto circuito e tornar-se num princípio de incêndio ou um grande incêndio naquele edifício utilização de chamas abertas próximo a uma área de risco eu já falei no caso da saudade do cigarro aqui seriam fatores humanos a gente está estudando aqui os principais fatores que pode provocar um incêndio primeiro fator fator humano que eu acredito que não só eu acredito como também está estabelecido em estatísticas que é o fator que mais propaga incêndio é o seu humano fator humano tem também os fatores naturais como por exemplo descargas elétricas naturais raios caiu um raio em uma substração elétrica em uma indústria onde tem material radioativo então é uma fonte natural gerada pelo sol alguns alguns ambientes alguns objetos muito sensíveis à propagação do incêndio podem ser também gerados pelos raios solares e a combustão espontânea que isso é explicado também cientificamente então essas três características são as formas pelas quais os incêndios se propagam de forma natural e tem também aqueles que a propagação de forma acidental que quando fogem do controle humano são as chamadas fatalidades exemplos riscos elétricos curto circuito que eu já falei ou seja existe ou seja é provado que a maioria dos incêndios em grandes prédios em grandes indústrias são gerados pelos curtos circuitos elétricos sistemas elétricos subdimensionados que não suportam a carga elétrica a ela submetida e geralmente acontecem os curtos circuitos os curtos circuitos são grandes causas de incêndios principalmente incêndios urbanos riscos mecânicos atritem de superfícies a chamada eletricidade estática riscos químicos combinação de substâncias em que ocorre uma combustão independentemente de uma fonte externa de calor você tem um produto químico ali ele pode reagir e se tornar num princípio ou num grande incêndio aí ele traz os exemplos aqui sódio e água os riscos acidentais podem ocorrer e geralmente acontece devido aos fatores humanos seguimos aqui temos estamos desresolando a parte e exclusiva que a parte e e e é e e A CIDADE NO BRASIL